Eu já chorei e não vou mais chorar O que eu passei já não quero passar Eu já errei meu querer acertar Erro do que for pra poder te ganhar Se eu não fiz eu já quero fazer Recomeçando que não acabou O que eu não disse eu já vou te dizer Pra ser feliz tá faltando esse amor Que domina o meu pensamento e me faz respirar Formando as batidas no meu coração Tirando meu sono e me faz gerirar Eu não quero, não devo e não posso e não vou desistir Amor de verdade nunca chega ao fim A tua doçura foi feita pra mim É você, a mulher A dona dos meus sonhos Vem amar quem te quer Me livrar desse abandono É você, a mulher A dona dos meus sonhos Vem amar quem te quer Me livrar desse abandono Eu já chorei e não vou mais chorar O que eu passei já não quero passar Eu já errei meu querer acertar Erro do que for pra poder te ganhar O que eu não fiz eu já quero fazer Recomeçando que não acabou O que eu não disse eu já vou te dizer Pra ser feliz tá faltando esse amor Que domina o meu pensamento e me faz respirar Formando as batidas no meu coração Tirando meu sono e me faz delirar Eu não quero, não devo e não posso e não vou desistir Amor de verdade nunca chega ao fim A tua doçura foi feita pra mim É você, a mulher A dona dos meus sonhos Vem amar quem te quer Me livrar desse abandono É você, a mulher A dona dos meus sonhos Vem amar quem te quer Me livrar desse abandono A dona dos meus sonhos A dona dos meus sonhos Obrigado.